Sabe qual é o talento dele? Olha, esse tropa vem na venda, vou te apresentar Olha, apresenta-se, o teu nome como é que é? É, como é que é? Prazer conhecer Eu estou em ajuda de uma produtora Não, fala só o primeiro nome Eu vou falar sobre o que depois a gente vai te chamar Eu sou Orlando Gistano Curso Como é que é o nome? Orlando Gistano Curso O mais possível por mão do DJ Gero Tudo bem Da produtora que pertence aqui Orlando, né? Orlando Gistano Curso Exato, exato Olha, o Orlando é do tipo de lojador profissional, tá a entender? Você vindo do serviço, cansado, animado, desanimado De qualquer forma que você vier Mano, se você se passar na rua com o Orlando Oh, não, não, não Deus, 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 Deus Ele vai te elogiar Vai te elogiar, mano Vai te elogiar Você será elogiado Não tem desculpa, mano Detalhes que você até nem prestou atenção O Orlando vai prestar atenção Só pra te fazer sorrir porque ele é elogiador profissional Não, você já conheceu alguém como ele? Acompanhe o vídeo Agora tenta só elogiar um pouco essa tropa aqui Essa tropa que tá aqui Eu conheci esse jovem aqui Olha, vamos começar mesmo agora Eu conheci a partir do avô Cumbi Você a tocar na lata Aquela tua música ali E até hoje a tua imagem É mesmo de ter fama E esse jovem tu a conhecer hoje Ok, ok Porque tá andando contigo O beat vai ser no bidon Ser na lata Então faz E o vídeo tá no inverso A realidade é pra você O futuro é pra ele É pra ti também E também é pra mim Pra todos nós que estamos aqui Pós-crianças, nossos fãs Exato, exato Sim, então fala qualquer coisa aqui Não Eu queria Já terminou de falar Hoje estás a falar, pô Eu gosto que eu vim a falar Eu terminei Não terminei de falar Tenta elogiar mais o que? Mas agora diz Faz um beat aqui Fodido Não, eu vou Aquilo é minha senha Não é o que vou lhe pedir Você elogia só A tua parte é elogiar Eu tô elogiando Tá foda A produtora Tá entendendo? Tem roupa pra ti Tem roupa pra ele Então nós vamos trabalhar Numa riqueza Corte unidade E o futuro Pra vocês terem bem Pra ir na Europa Graças a produtora E o mano que tá aqui A mandar O corpo De ponta de voz Olha, quando Quando ouvem dizer Que a palavra tem poder Tá a falar desse mano Já, continua Eu continuo Assumo tudo O jovem Caso roupa Caso a dança Tem bailarino O mano é o codurista O mano também é bom no talento Então É que vai endertar Nossas crianças no bairro E nós temos um futuro guardado Porque a nossa nação Cresce assim Senhor João Lourenço Me escuta Ou não fosse João Lourenço Ou o gerente Estão em frente Ajudam todos Na nação Porque o país O país merece sempre Uma alegria Palma pra ele O próprio homem da palavra Acabou de desmiusar Acabou então de elogiar Ele é muito bom nessa cena Não vou fugir nada É pá Eu não sei Eu acho que terei que fazer um programa mesmo Só com ele Um dia desses Mas por hoje O meu foco é mesmo Com esses dois manos Porque pronto Ele é um direito mesmo Que na palavra Tá em frente Pra verem mesmo Que acabou de falar Tá aqui E você agora Lhe dá já o resumo Da palavra Verdadeira Você também mais velho E aí Acaba de assumir Para com camarada Porque é um camarada Batalhador Ele ganha pão dele Nesse estilo que ele leva E eu vou lhe agradecer Muitos É pá É assim Eu não tenho um carro Só que vence Mais do que muito Eu ia te oferecer Uma casa Um carro Mas não tenho Nós dois vamos comer no Estado Porque quando eu tô Tadendo com o povo O Estado Vai nos dar Pra nós comer Ele também vai merecer Uma casa Você também uma casa O mano também uma casa Eu também uma casa Mas não temos no momento Ele mesmo com essa posição Que até os nossos fãs Também vamos lhes ajudar Com qualquer coisa Ou abrir uma escola Ou um colégio Porque o futuro É pra nós todos O dono da palavra O dono da palavra É com estropa Ele fala Orlando está no curso Orlando está no curso Orlando está no curso Orlando está no curso STANDE US US